A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL Cada dia eu porto o sol, vejo as bênçãos do Senhor, E as estrelas que sentilham, é o amor de nosso Deus. O imenso azul celeste é infinito em seu fulgor, A CIDADE NO BRASIL 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 ouve a voz do bom pastor nesse culto doméstico, que acontece diariamente. Nós não medimos esforços para estarmos aqui todos os dias. Isso depende muito da mão de Deus nos abençoando e nos dando todas as condições para estarmos aqui com os irmãos, sempre com uma palavra de fé, uma palavra de levantamento, uma palavra de virtude para todos que necessitam e, na verdade, todos necessitam. Somos um povo necessitado. David diz, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. De fato, eu creio que este culto doméstico, todos os dias, é o cuidado de Deus para com os irmãos. Sempre gosto de falar aqui que o nosso objetivo é a igreja local, mas nada impede que outros irmãos e outras cidades também sejam abençoados juntamente com a igreja aqui. Nós temos aí, está aí na sua tela, o nosso contato telefônico. Estamos à sua disposição, caso você deseja falar conosco, deixar seu pedido de oração e pedido de mensagens, enfim, deseja entrar em contato conosco. É, para nós, é um imenso prazer. Agradecemos muito a todos que se inscrevem neste canal de bênção, a todos que comentam, compartilham. Isso é muito bom porque fortalece ainda mais esse nosso canal aqui no YouTube. É uma forma que todos participam deste evangelismo, desse grande evangelismo. Todos os dias, a partir das cinco horas da manhã, esse evangelismo já está no ar, abençoando vidas, salvando almas, curando os enfermos. E assim, esta obra do Senhor é uma obra muito abençoada. E cada um pode participar de uma forma direta desse trabalho evangelístico e também uma palavra em favor daqueles que já estão dentro, já estão no caminho, que também precisam diariamente de uma palavra de estímulo. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e passei-se de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, nós notamos que João escreveu aos cristãos como um irmão em aflição. Quando a gente está passando por aflições, a gente lembra muito da escritura que diz que essas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tudo que nós sofremos, todo tipo de aflição que nós sofremos, nossos irmãos sofreram. Durante todas as dispensações da igreja e durante todo o tempo do Velho Testamento, desde que o mundo existiu, o povo de Deus sofre aflições. Então foi assim que João se identificou logo no início do livro da revelação, Apocalipse 1, versículo 9. Foi neste tempo que a igreja primitiva estava atravessando grandes perseguições. não somente em toda parte se falava contra esta mensagem, o que eles pregavam na igreja primitiva não foi nada mais nada menos do que nós pregamos. O que nós estamos pregando aqui hoje não é nada mais e nada menos do que o que eles pregaram. Então não é de se admirar, que nós também soframos as mesmas perseguições. Então, mas as próprias pessoas não só eram perseguidas, mas eram encarceradas e mortas. Muitos deles selaram o seu testemunho com sangue. E às vezes nós achamos que estamos sofrendo demais. Paulo disse, nós não derramamos nenhuma gota de sangue por amor a Jesus, por amor a este mesmo evangelho que eles pregaram, por amor ao mesmo evangelho que eles pregaram e a maioria deles foram mártires. Morreram por este evangelho. e nós às vezes reclamamos que estamos sofrendo demais. E Paulo disse também, não veio sobre vós tentação senão humana. Na verdade, nunca fomos presos, encarcerados, nunca ainda ninguém morreu por amor a esta mensagem. Agora, só pelo fato de sermos atacados, zombados, criticados, chamados de seita, de heresia, às vezes já entristecemos. A gente queria que todo mundo amasse, abraçasse, carregasse e alvacionasse e aplaudisse. A tendência nossa é essa. É querer ser louvado, querer ser reconhecido por todo mundo. Agora, o ministério que não é resistido, ele não é de Deus. A igreja que não é perseguida, Deus não está nela e ela não vai no rapto. O ministério que não é perseguido, resistido, ele não é de Deus. Não se pode confiar nele. Então, as pessoas eram encarceradas e mortas. É verdade isso. É verdade. O profeta do Senhor disse assim, pobre do homem que fere a sua mão numa lata de sardinha e sai aí chorando e reclamando, dizendo que é sinal de batalha, cicatrizes de batalha. Apenas feriu a mão numa lata de sardinha. Agora, às vezes nós agimos assim por causa das porque chama mensagem de heresia, de seita e falso profeta. Aí já entristecemos, aí muitos acham que isso não é verdade, que porque muitos não creem, porque muitos criticam, muitos saem criticando, zombando. mas esses crentes aqui não só eram zombados, não só eram criticados, mas eram encarcerados e mortos, muitos deles. João, como multidões de outros, estava agora sofrendo reclusão por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Oh, mas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, não tinha que ser uma vida de bonança, uma vida de bonança e ar-condicionado e tudo favorável, tudo fácil, tudo fácil. É assim que é a vida cristã? mas que coisa, irmãos, João, como uma multidão de outros, estava agora sofrendo reclusão, quer dizer, prisão, cadeia, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aí a mente humana pergunta assim, por que Deus não livrava eles? Sem a palavra de Deus, por que a palavra de Deus não os defendeu, não os livrou? Por que que a palavra de Deus não livrou os três moços hebreus da fornalha ardente? Pois é, não livrou da fornalha ardente, mas livrou na fornalha ardente. Então, uma coisa, esses três moços hebreus deixaram esse testemunho, mas milhares foram mortos nas fornalhas, na fornalha ardente. por um propósito, Deus permitiu o testemunho desses moços ficar na Bíblia Sagrada. Mas muitos morreram. Temos aí o testemunho de Daniel na cova dos leões, mas milhares foram mortos nas covas dos leões. E durante as eras, especialmente na época de Nero, milhares, milhares, era uma diversão dos romanos, ver leões devorando os cristãos. As arenas ficavam superlotadas para se divertirem. Os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Bois selvagens, fogueira. Irmãos eram amarrados nas estacas para serem queimados com leia e fachos de palha para ser acesos. E amarrados naquelas estacas, eles formavam verdadeiros corais, eles cantavam. Deus não os livrou do fogo, da fornalha, dos leões, mas Deus estava com eles lá dentro. Deus estava com Daniel lá dentro, Deus estava com os hebreus lá dentro e estava com aqueles que morreram também. Lembro-me muito do pastor Euclides, pastor Euclides Paro, ele pregava isso. Quando aqueles cristãos pregavam, não, prega, pastor Euclides Paro, um abraço. Então, quando aqueles cristãos morriam, a deles era tirada de órbita e Deus colocava neles a mente de Cristo e eles não sentiam a morte. Morriam cantando, morriam glorificando a Deus. agora, quando preso, tentaram em vão matá-lo. Não conseguiram. Fervendo em um tacho de azeite por 24 horas. Sabia disso, irmão Géfta? Que João foi fervido em um tacho de azeite. A irmã está cozinhando espirra e a gordura na sua mão, no seu rosto, que grito, né? E levanta bolhas, dor de lacerante. E João foi fervido num tacho de azeite durante 24 horas. O que que aconteceu com ele? Ele não morreu. Tiraram ele de lá e não estava nem vermelho, nem rubro. Então, enfurecidos, e impotentes o silenciaram ou o silenciaram o sentenciaram, melhor dizendo, o sentenciaram a ilha de Pátimos como feiticeiro. Quem ia para a ilha de Pátimos não voltava. Era um tipo de uma pena máxima. Eram pessoas que nunca mais voltavam. Uma ilha infestada de escorpiões, insetos, cobras, serpentes. E ele ficou lá por muito tempo, sem uma cama para dormir. E ficou lá naquela ilha, como ele diz aqui, companheiro, vosso irmão e companheira na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E foi lá que ele viu o apocalipse. Foi lá que ele recebeu o apocalipse. Mas, por quê? Deus estava com ele e foi dispensado deixar a ilha e retornar a Éfeso. Ninguém voltava. Ninguém saía de lá. Ninguém voltava. Mas ele voltou para Éfeso, onde novamente continuou como pastor até o tempo de sua morte. Deus estava com ele. Deus está com seus filhos em todas as situações. Na perseguição, na morte física, na enfermidade, no câncer, seja lá que situação tivermos que enfrentar, ele está conosco. a nossa mente humana é tirada de órbita. E Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Isso é ser cristão. O profeta irmão Brana diz ainda mais. Ainda que não existisse nenhuma promessa de um céu, eu viveria cada dia, cada minuto da minha vida para ele. Eu continuaria amando a Jesus da mesma forma. Mesmo não existia céu. A vida fosse só isso aqui. eu viveria cada minuto para ele. E isso é verdade. Senhor, esta meditação nos anima neste dia. Nos anima a irmos à luta do dia com coragem, com determinação, com confiança, dando graças a Deus e suplicando graça a Deus para continuarmos lutando, enfrentando todas as situações por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Não porque nos chamam de heresia, de seita e de falsos. Isso não importa. Devemos encarar isso como um privilégio. Devemos entender que nós não somos dignos nem de sermos perseguidos, mas que tudo seja para a glória de Deus. Os apóstolos não se consideravam dignos de morrer por amor a Jesus Cristo. Assim também estamos nós hoje já no apagar das luzes, já nos últimos dias, nos últimos dias dessa última dispensação da igreja, já no limiar do arrebatamento. Possamos permanecer firmes como todos eles permaneceram. Oramos também agora pelos que estão doentes, sejam alcançados, sejam socorridos pelo Senhor com a bênção da cura divina, com a bênção do suprimento de todas as necessidades, da cura de todas as enfermidades e com o livramento de todos os males, todos os acidentes, todos os ataques do inimigo. Que esta casa seja abençoada com a bênção da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, Senhor, venha agora abençoar, em Tuas mãos me entrego, minha vida vem guiar. Amém.